Olá, tudo bem? Estamos aqui nos encontrando para mais um programa O que eu creio? Perguntas e respostas. E esperamos que esteja sendo útil para você que costuma nos acompanhar. E eu queria pedir um favor, se você está nos acompanhando ou se você vai nos acompanhar a partir de agora, se acha e está achando interessante o nosso encontro aqui, que você possa, se você tem um canal no YouTube, eu peço para você curtir este nosso canal aqui, o meu canal, e ali deve estar marcando inscrever-se, em vermelho, se você ainda não é inscrito. Clique ali, inscreva-se, curta, inscreva-se, e do lado do inscrito que vai aparecer depois, vai aparecer um sininho. E aí você clica no sininho e vai aparecer as opções todas. Você marcando essa opção, sempre que nós estivermos divulgando alguma coisa através deste canal, você receberá uma notificação, se você tem um canal no YouTube. Se não, você só curte também. Já me ajuda. Ajuda a divulgar o nosso programa, ajuda a levar adiante esta palavra que trazemos aqui. Então hoje nós queremos dar continuidade ao que estávamos falando no outro dia. Estamos falando sobre a vida em comunidade, questão de pequenos grupos, ou se isso é válido, se não é válido, se isso é mais prejudicial do que benéfico. Então nós vamos aqui tracejando algumas coisas nesse sentido. Coração latente da comunidade. A pergunta da pessoa parte da seguinte constatação. Refletindo sobre essa pergunta, podemos colocar o seguinte. Culto ou grupo pequeno, onde o evangelho for a força motora, aí existe o coração latente da comunidade. O coração que pulsa e impulsiona. Eu entendo que uma renovação só pode ser fruto do evangelho, mesmo da pregação entre muitos e poucos. Da vivência cristã, da experiência e da comunhão, uma reforma planejada, organizada por uma unidade eclesiástica, não terá essas chances. Ela terá que partir do evangelho. Concordo com você de que o lugar mais natural, mais próprio para o milagre que almejamos seja o culto público. A sua verdadeira razão de ser é esta, promover o diálogo entre Deus e o ser humano. Respondendo perguntas que ninguém faz. Mas é aí que está o problema. Os cultos deveriam ser o centro, o coração vivo que faz o sangue circular, mas este coração parece estar funcionando assim como uma marca passo. Parecia que nos seus sermões os pastores estavam respondendo perguntas que ninguém estava fazendo. Esta é a constatação de alguém crítico, de um olhar crítico para a vida das igrejas. Suponho que você seja bastante autocrítico para saber que, às vezes, as nossas perguntas são erradas. Que, à luz do evangelho, elas mudam. Às vezes, radicalmente. Vocês levaram esta hipótese em conta? Ou frequentaram as igrejas com respostas prontas? Ou esqueceram que Deus, às vezes, não responde, mas também nos pergunta? O que fazer, então? Acho que nossa turma foi autocrítica e foi aberta para ouvir. Estávamos com as antenas esticadas mesmo. Verdade é que os cultos não apelavam para nós, não mexiam conosco. O que é que nós poderíamos ter feito? A resposta é esta. Poderiam ter procurado falar pessoalmente com o pastor ou os pastores. Poderiam ter falado com membros da comunidade, liderança. Vocês, em verdade, não participaram dos cultos. Vocês se limitaram a frequentá-los. A oração, a intercessão, é, por exemplo, uma parte imprescindível, quando realmente participamos de um culto cristão. Quem procurar renovação precisa abandonar a atitude de espectador. Precisa engajar-se. Não adianta olhar por bons jogadores e torcer por eles. O que importa é jogarmos juntos também no time de Cristo. Ainda mais uma pergunta. Não tenho chance de falar. No decorrer dos cultos, eu, às vezes, sinto um impulso quase insuperável de erguer a mão e botar para fora as minhas perguntas, as minhas observações, as minhas angústias, as minhas incertezas, preocupações e pedir por respostas. Mas, dentro do ritual prefixado, eu não tenho nem chance de falar. Uma resposta, então, para isso pode ser a seguinte. A situação seria diferente num pequeno grupo, numa célula de Cristo, num grupo familiar. Aí há lugar para perguntas de qualquer tipo. As de Pedro e de Tomé e até as de Pilatos. No meu entender, o campo de ensaio para os cultos públicos deverão ser as reuniões de grupos pequenos. Só o fermento provado, efetivo, no pequeno grupo terá chance de levedar a massa maior. Neste processo de fermentação viva, em que muitos lugares já estão em andamento, espero que as igrejas aprenderão a dar chances às pessoas realmente preocupadas a trazerem seus problemas para os cultos, de os expressarem sem medo, de ouvirem o testemunho de outros leigos e leigas e de acabarem de vez com a atitude de espectadores e de frequentadores das igrejas. Se o ritual pré-fixado não permitir esta renovação, deverá ser modificado, adaptado. O critério sempre será a ordem existente ou almejada serve ao Evangelho ou não, promove a Cristo ou não. É a técnica que Lutero ensinava. Se não servir, não há razão de se manter ou de se introduzir. Então, desta forma, nós somos animados, confrontados a valorizar o trabalho dos pequenos grupos. E se nós não temos lá onde congregamos, é algo que, com certeza, está impedindo o crescimento de nossa comunidade, de nossa igreja, de nossa paróquia. Sim, eu sei. Nos tempos atuais, não podemos nos reunir. Mas, quem sabe, eu estou lançando aqui um gostinho para você já ir curtindo esta possibilidade. Mais adiante, a gente volta a este assunto. Por hoje, ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia. E amanhã, se Deus quiser, estamos novamente de volta. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.